A plana é esse pra que a gente vai sair no final do dia aí, mas é bom. Então tá, galera, a gente vai ficando por aqui. Beijo, 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 tá calor, tá calor. Eu não quero só beijar, não quero nem fazer amor. Beijo, beijo, tá calor, tá calor, eu não quero... E agora, velho? Aliás, nem olhando, nem olhando, cara. A cara que gosta de olhar o pau no cu. Não precisa ser amigas. Eu gosto de olhar, eu sou aqui quando não dá problema, eu não gosto. Então não olha. Então fica aí em cima dormindo. Vou ficar aqui em cima. Não, eu tô falando lá do apartamento, velho. Tá viajando. Não, tu quer brigar comigo? Quer sair de soco? De novo, de novo, tu tá viajando. Toma um pouquinho que eu vou gravar a luta aí. Tá, velho? O pau tá brabo, cara. De novo, cara. Não vai pegar ninguém, tá brabo. Eu não pego ninguém não, eu não pego ninguém nunca porque eu tenho a minha namorada. Eu falo que acorda de manhã, você abre o espelho e você acha horrível. Cabeção, cabeção. Eu queria pedir! Vamos pedir não! Somente! 20 segundos, a gente considera pro delante. E aí? Sim. Tchau, tchau.